Fala gente, tudo bom com vocês aí? Eu vou estar fazendo esse pequeno vídeo aqui para mostrar para vocês Porque eu encontrei aqui um vazamento nessa população dessa geladeira Essa geladeira aqui eu fiz um serviço E o cara me deu ela como forma de pagamento, parte do pagamento Aí eu fui botar gás nela e descobri que ela está com vazamento aqui, nessa população aqui Mostra bem aqui Ela está com vazamento bem aqui Deixa eu mostrar aqui para vocês O vazamento dela é bem aqui nesse furo E eu vou estar fazendo esse vídeo porque eu vou estar mostrando para vocês aí Como é que eu faço aqui para vedar esse furo aqui, certo? Para isso você vai ter que tirar Eu descobri o vazamento porque eu botei gás aí É uma geladeira velhinha, entendeu? Então ela já está assim Vai falhar algumas partes aqui E outras não Isso aqui é normal acontecer Então é o seguinte Eu livre o compressor aqui da geladeira, está ligado E aí você vai fazer o seguinte Cadê? Uma esponja Uma esponja com sabão Você vai passar na tubulação, certo? E você vai pressionar aqui Pressionar lá A saída de baixa O cano de baixa Você vai pressionar ele Até encontrar Assim que eu faço para encontrar vazamento nesse tipo de tubulação Ó Deixa eu botar mais aqui Ó Assim que eu faço para encontrar Eu seguro aqui, ó O motor está funcionando E aí eu vou Né? Vou segurando para me dar aquele pano do belém É Bom, gente, ó Já sei que o vazamento está aqui Dirigir a geladeira aí Dirigir a geladeira bem Já sei que o vazamento está bem aqui Segura aí Ó Mostra bem aqui E aí eu vou precisar de quê? Vou precisar de uma salda de alumínio, né? Salda de alumínio que eu vou precisar E aí eu vou precisar do maçarico aqui No caso Do maçarico, certo? Essa aqui é a proteção que eu uso Eu vou tirar a proteção E aí Você vai ficar bem aqui Para mostrar direito Ó Fica bem aqui Fica bem aqui, ó Não, não é para você sentar, não Ah, meu pai Esse meu câmera aqui Meu Deus do céu Aqui, ó, filho Aqui, ó Aí, ó Isso Vai pegar aqui o furo, certo? Deixa eu ver aqui Aí eu vou fazer o seguinte, ó Vou ligar aqui o maçarico Certo? Deixa eu dar só um calorzinho aqui Tá frio Gente Rapaz, um tempo que eu não faço essa salda aqui Mas Você não precisa aumentar muito o maçarico Não precisa aumentar muito o calor Não pode se mexer Um fogo baixo mesmo Você vai botando aqui, ó Eu estou aquecendo só o cano, entendeu? Mas eu vou botar bem aqui de lado Ó Bem aqui em cima Na parte de cima aqui O que está o calor Certo? Se estiver muito quente Eu vou diminuir Essa quantidade de calor aqui Ainda está muito frio Ainda está frio ainda Não pode pegar a salda aí, né? Dá para aproximar bem aqui, ó Para a gente sair Dá para aproximar bem aqui, ó Aproximar Ah, meu Deus do céu Não pode se premer Está premer igual a vara verde Ó E aí eu fico Segurando a parte de cima Nem em cima do fogo não, ó Vamos ver se vai Ah, não Ó Já aqueceu aqui Bota Bom, gente Já foi aqui É muito rápido A salda de alumínio Para pegar É muito rápido mesmo Você tem que tomar cuidado Porque senão Se ficar muito calor Se ficar muito calor Pode derreter E o tubo Certo? Completamente o tubo Como era só um Um vazamento pequeno Acredito que era só esse Vou ver agora se tapou, né? De verdade Vou fazer o mesmo procedimento Vou ligar o compressor Vou segurar lá A saída do ar E Colocar aqui a esponjinha Com Com Um sabão Para ver se está saindo ar ainda Certo? Segura Liga aí a geladeira Para mim Bota na tomada aí Agora segura aqui Foca bem aqui Ó Ó Canto está quente Você vê que Realmente pegou em cima Do furo Ó Realmente pegou em cima Aqui do furo Ó Estão acionando aqui Para ver se E agora eu vou Ó Filma aqui Ó Vou pressionar ali embaixo Canto de saída E eu vou, né? Botar uma bolha Botar o sabão aqui Para ver se Está vazando Ó Está vazando ainda Viu galera Ó Está vendo aí Ó Está vazando ainda Gente Vê o tamanho Desse furo Que está vazando Ó Bem em cima da solda Ó Olha o tamanho Vamos de novo Aqui Dá um calor É o que menino? Só não É o que menino? Parece que é um furo Bem que tem um Não sei que furo Que é isso É o Te liga aí Na geladeira Rapaz Isso aqui era Para ser um vídeo curto Deixa eu tentar Mostrar para vocês É onde vazou Pera aí Bem aqui Ó Bem em cima Da solda Bem em cima Da solda Mesmo Soldou Legal Mas Bem em cima Da solda Ficou um furinho Pequeno Pequeno Demais Demais Não dá nem Para ver Pera aí Segura aí Que eu vou Aí eu vou fazer O que? Vou aquecer Novamente O maçari Aquecer Novamente Fogo baixo Não é muito alto Fazer novamente Essa solda Essa solda Já tem que Vem lá Vem com Pasta fluxo Dentro Viu? Essa solda Aqui Ela já vem Com pasta fluxo Pronto Gente Muito cuidado Na hora que você estiver Aplicando a solda Porque se você Aplicar a solda Ou você fura Esse cano Ou você acaba Estragando Sua solda Entendeu? Acaba estragando O cano Se estragar Esse cano Aqui Já era Pronto Refiz Vou ver de novo Vou ver de novo Se está vazando Tá quente Demais Aqui Aí eu vou Passar Bora ver se Pegou a solda Ou não Né? Liga a geladeira Aí Vai Liga a geladeira Liga a geladeira Aqui de novo Vamos lá Segura aí Vou botar aqui Um Uma esponja Está quente Para coxa Dessa vez foi Era só uma besteirinha Segurar o cano Lá E é isso Galera Está vazando Aqui ainda Rapaz Rapaz Se você ver Onde está vazando Aqui Cara Pera aí Deixa eu mostrar aqui Se você ver Onde está vazando Aqui É bem Em cima Cadê? Cadê o furo? Não está vazando Mais? Olha lá Vou limpar aqui Para vocês Verem onde é o furo Eita Pai Olha como está Essa solda Bem Em cima Da solda Está tendo Esse vazamento Vou aquecer De novo Não é Largar a solda Galera É só Mexer na solda Que ela Que ele Vera Esse furo aí Ainda não Consegui Mas vou De novo Segura aí Segura aí Olha lá Que esse aqui É o maçareco Vou só mexer Com essa solda Ela vai E esse vazamento Vem aqui O gás Vai embora Vai embora Não fica não Se não tirar O vazamento O gás Vai embora É um vazamento Pequeno Mais Cadê o trabalho Pronto besta, agora eu fiz só um um caroção mesmo que eu quero ver essa esta, poxa eu tenho coisa da camisa, ó bora ver se vai vazar de novo olha lá, liga a geladeira aí bora ver se vai vazar molha a esponja bem rapidinho é, bem na caixa dentro de casa bora gente, mais uma vez vou ver se está vazando dessa vez eu engrossei mais ela, ó olha como ficou ficou mais grossa quase eu vi ela se partir no cano eu vi ela se partir no cano, que eu vi uma abertura mas aí você tira o maçarico de cima pega aqui vai vazar pega bem aqui próximo aqui, é vamos ver se dessa vez foi aqui, rapaz vamos ver se foi esse cameraman é perdido e nasceu ó aqui, ó filma aqui, ó dessa vez foi, viu galera, ó dessa vez foi deixa eu botar bem aqui deixa eu preencher mesmo bacana, ó bota lá cheguei lá próximo é isso galera dessa vez eu consegui aí vedar o furo dessa vez foi então eu trabalho pra fazer é a mesma coisa quando o congelador fura é a mesma coisa aí que dá pra fazer aí é a mesma coisa agora eu vou essa grade tá velha por fora mas por dentro eu vou agora botar aí de volta a tubulação colocar um gás nela e se aparecer outro outro vazamento aí é complicado, viu mas é isso aí galera esse daí é a forma que eu uso aí pra tapar esses esses furos de tubulação congelador furado usa essa solda aqui ó que já vem com a com a pasta fluxo dentro e é muito bom pra fazer esse serviço, beleza? o vídeo ficou comprido galera mas é isso aí um abraço a todos aí